A preservação dos titulares nesse jogo de estreia da Libertadores também condiz com a lenda final, claro, contra o Juventude, mas na sequência de jogos no restante do mês de abril. São oito jogos em praticamente 24 dias. É bem puxado aí, um jogo a cada três dias é quase impossível utilizar o mesmo time. O técnico Renato está sabendo disso e por isso tem uma sequência muito grande. Ele planeja mesclar nessas competições como Libertadores, Gauchão e Campeonato Brasileiro daqui para frente. Deixa eu te passar quais são os jogos antes de mais nada. Segue a gente aqui e claro, esse é um vídeo apagado pela Angel, Indústria de Salgado Angels, que fica lá na cidade do Sangão em Santa Catarina. Salgados deliciosos, maravilhosos. Vocês que estão buscando aí salgados para seu comércio, olha só, chama eles aqui, o arroba está na descrição e converse com eles. Eles já atendem no litoral de Santa Catarina, litoral norte do Rio Grande do Sul, estão em Porto Alegre, Canoas e Gravataí. Vamos lá, Indústria de Salgados Angels. O Grêmio tem no dia 2 contra o The Strongers a Libertadores, dia 6, Juventude pelo Gauchão a final, dia 9, olha só, três dias depois, na Arena, o Achipato pela Libertadores, dia 14, Vasco e Grêmio pelo Brasileirão. Estreia, dia 17, Grêmio Atlético Paranaense pelo Brasileirão, dia 20, Grêmio Cuiabá no Brasileirão, Estudiantes e Grêmio dia 23 de abril pela Libertadores e dia 26, o Grêmio já enfrenta o Bahia pelo Brasileirão lá. Ou seja, dois jogos de viagens, né? Sai da Argentina direto para a Bahia, enfim, uma logística completamente louca e o técnico Renato está planejando isso junto com o seu departamento de futebol e a diretoria vai ser puxado. É longo. E aí, será que dá com esses jogadores, com essa mescla? Como vai ser o rendimento do Grêmio nesse mês de abril? Vamos apostar para ver, né? Daqui a pouco a gente volta. E aí, será que dá para ver, né? 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 Obrigado.